José Carlos Novelli é o novo presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso eleito para o Bienio 2012 e 2013. O conselheiro é membro do TCE desde 2001. Ele atualmente é corregedor geral. Não é a primeira vez que fica à frente do tribunal. Isso já ocorreu em 2006 e 2007. Primeiramente agradecer todos os conselheiros que confiaram mais uma vez a presidência do tribunal nas nossas mãos e o nosso compromisso de muita seriedade e trabalho. Nós vamos investir tudo na questão da tecnologia e da informação para dar instrumentos necessários para melhorar cada vez mais o controle externo, a fiscalização dos recursos públicos. A eleição para a presidência no Tribunal de Contas obedece as regras estabelecidas pela resolução normativa 07-2009 que institui o sistema de rodízio e antiguidade para as escolhas. O mandato tem a duração de dois anos. O conselheiro Novelli é o mais empreendedor de nós todos. É um homem extremamente determinado e eficiente. A posse ocorre em janeiro. Também foram eleitos o vice-presidente Alencar Soares e o corregedor Antônio Joaquim. Não tenho nenhuma dificuldade em trabalhar. Estamos preparados e prontos para o novo desafio. Ainda foi empoçada Jaqueline Maria, considerada a primeira mulher a ocupar a cadeira de conselheira do tribunal. Pretendo buscar em Deus a sabedoria para poder exercer essa missão, essa nova missão de julgar com humildade, buscando o apoio dos colegas.